Olá pessoal, tô aqui na Flórida, nos Estados Unidos, eu estou especificamente agora na primeira igreja batista do sul da Flórida e eu tô aqui ó, pertinho do berçário, tá vendo? Berçário de 0 a 11 meses e eu vou mostrar aqui pra vocês o berçário a Jana Isa está aqui, que é líder do Ministério Infantil das Crianças Pequenas aqui na igreja ela vai falar com vocês, mas o berçário aqui é lindo demais eu tô aqui com o Theo também, aqui o Theo então assim, pra mim é muito especial esse seminário Super Bebês esse já deve ser o 15ª edição que a gente faz aí no Rio de Janeiro, já fizemos em outros estados nós vamos ter aqui na PIB Flórida também no mês de janeiro um seminário e é uma bênção a gente poder contar com a ajuda desses irmãos aqui que podem trazer novidades pra gente no Brasil e a gente no Brasil também poder voltar aqui e vir a auxiliar nossos irmãos aqui nesse Ministério com Bebês então aproveite o seminário, aproveite tudo é uma bênção poder aprender e poder ensinar aos outros os pais precisam de ajuda, as igrejas precisam de ajuda e eu tô aqui ó, orando por vocês, cheia de vontade de estar aí com vocês olha aqui a Janaísa Oi, tudo bom? olha só pessoal, aqui o nosso berçário esse meu trabalho, eu trabalho com crianças de 0 até 4 anos é o primeiro berçário que a gente tem aqui, é a primeira idade é a idade mais importante, é a idade que às vezes a gente pensa assim que a gente não tá fazendo muita coisa que a gente só tá aqui pra trocar a fralda não, não pense dessa maneira é uma coisa muito boa a semente que tá sendo plantada dentro desse coraçãozinho é uma coisa eterna, vai ficar pra sempre dentro do coração nós estamos educando essas crianças nós estamos trazendo pra eles como eles são uma família inteira trazendo pra eles a palavra de Deus a confiança, o cuidado, o carinho e nós trazemos isso tudo com muita brincadeira com muito amor, muito beijinho muito colinho, muita segurança trazemos muita tranquilidade para os pais os pais tem que tá com o coração muito calmo muito tranquilo pra deixar a sua criança aqui por mais que seja tudo isso, tudo lindo mas a gente precisa fazer com que os pais estejam tranquilos porque lá a palavra vai ser passada pra eles e eles vão tá com o coração pronto também eu desejo pra vocês que vocês possam ter o seu coração calmo tranquilo pra poder receber de tudo você é uma peça muito principal você tá indo lá no inferno pra poder tirar a vida dessas crianças pra saquear essa é a função de você como professora do Ministério Infantil não deixe que o diabo fale coisas contrárias faça você pensar coisas contrárias você é muito especial você é um ponto principal dentro de uma família inteira você pode ganhar essa família através de uma criança de um bebê beber é um ser especial Deus abençoe vocês que vocês possam ter um seminário maravilhoso que seja tudo muito, muito, muito abençoado por Deus, na mão de vocês um beijo Janaísa, quanto tempo você trabalha com criança já? olha, eu trabalho há 39 anos eu trabalho com criança 20 anos eu trabalho aqui na PIB com criança, é o meu ministério é uma coisa muito gostosa de fazer, vale a pena vamos mostrar um pouquinho mais aqui da sala aqui tem essa parte de, pode esquentar ali a papinha do bebê sim, nós aqui nós buscamos ter uma pia desse tamanho assim, mostra também para eles aqui é uma coisa muito importante nada como a gente poder ter uma a criança chegar às vezes ela se golfe às vezes ela faz o número 2 e se suja muito, fica incomodada a gente tem uma aguinha morna são pequenas coisas que a vida a gente vê assim que não vai fazer diferença faz, porque a partir disso eles relaxam e conseguem ouvir a palavrinha de Deus tranquilamente aqui é a sala de amamentação e nós tivemos uma reforma agora tiramos o carpete porque o carpete não é uma coisa importante para a criança e nós colocamos a madeira aqui é a sala de amamentação e a sala de dormir aqui eles tem um momentinho deles com a portinha fechada a mamãe entra, fica aqui com luzes baixas e só mesmo ele com a mamãe tendo um momentinho dele aqui dentro nós trabalhamos com muitos uma das coisas que as crianças pegam muita coisa de lúdica eles estão dando algum tipo de trabalhinho a criança está junto ela está participando hoje nós estamos falando sobre a Arca de Noé nós trabalhamos com eles juntos eles têm todas as noções do que está acontecendo nós temos aqui todos os brinquedos daqui são todos lavados e esterilizados para que eles possam pôr na boquinha eles possam pegar entender da criação entender todas as coisas que Deus faz tem todo o material aqui de fichas de matrícula das crianças informações ali tem um trocador e tem outra sala também de crianças maiores um pouquinho não sei se está aberto mas daqui dá para ver aqui ficam as crianças os bebês um pouquinho maiores ali eles têm a aulinha não sei se dá para você ver a história aqui é assim aqui é o jardim aqui é onde tudo nasce onde eu posto a sementinha onde tudo começa é o jardim foi onde tudo começou nas nossas vidas aí aqui essa árvore é feita com lutões mesmo naturais a maioria das coisas aqui são feitas com coisas bem naturais mesmo até as tintas daqui foram preparadas para não serem tóxicas para as crianças foi algo tudo muito bem pensado aí quando sai daqui dessa sala a criança passada para essa sala aqui que ela apresentou que é o fundo do mar você vê que ele realmente aqui nós estamos no fundo do mar tem um barco lá em cima então aqui as crianças entram no fundo do mar é quando aprofunda-se o estudo aqui as crianças passam com 11 meses com um aninho completa um aninho e passa para cá e aí já fica aqui aqui já é uma coisa mais profunda dentro do estudo então por isso é o fundo do marco gente nosso desejo é que em cada igreja do Brasil tenha um ministério infantil estruturado com uma boa estrutura física como essa e uma boa estrutura de metodologia de ensino uma visão para as crianças pequenas um beijo para vocês bom seminário não vamos tomar mais o tempo de vocês para vocês aproveitarem aí tá tchau um beijo tchau Deus abençoe tchau tchau